Galera, chegou! Tava muito afim de jogar esse jogo malandro. Lançou ontem 1 hora da tarde, mas só que eu tive uns problemas com esse pagamento aí. E, mas, tô aqui, consegui, paguei por outra forma de pagamento e tô aqui. Minecraft modo história maluco. Modo história, eu quero muito jogar esse jogo. Já tô aqui. E eu dei uma olhada lá no site, eu vi sobre a história do jogo. Quero ver se é, se vai ser bem interessante. Como lá diz, a gente tem que achar quem matou o dragão do Finn, sabe? O Ender Dragon lá. É a tal da gangue da pedra e não sei o que lá. Vamos dar um play aqui. Ih, é muito louco malandro. Primeiro aqui a gente tem que achar, achar o que? A gente tem que escolher o nosso personagem que a gente se chama Jesse, se eu não me engano. Beleza? Tava olhando nesse maluco aqui, eu vou escolher esse aqui. Tem aquele baúzinho que tá. Primeiro episódio, A Ordem da Pedra. Beleza. Esse jogo foi feito pela mesma empresa do The Walking Dead, que a gente escolhe a história do jogo, sacou? Então, vamos lá. A gente escolhe o que o nosso jogador vai fazer e falar. Não é bem 100% jogável. Igual a Minecraft. Ok? Ele não tem legenda nem nada em português. Só alguns subtítulos. O resto é tudo em inglês. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu quero jogar essa parada sério, maluco. Vamos lá. Qual foi aqui? Já tá. Um castelo muito cabuloso aqui. Tudo mais. Essa aí é a minha gangue. Gabriel. Ô miserável. Esse maluco aí é um engenheiro da Redstone. Eita. Esse aí é o terrorista à la Roque Bar da parada aí muito louca. Esse é o... O maluco que fica na Ork Band. Cadê? Sei lá, eu deveria cair assim do teto, tá ligado? Por uma corda, tipo os caras da SWAT. Mas já? Ah, eles também falaram que a gente vai passar por todos os... Os mundos. O Nether, o The End e tudo mais. Ah, essa é a gangue da pedra. Que... Que matou o Ender Dragon. E a gente tem que ir atrás deles pra matá-la. Gostei. Gabriel. Ô miserável, vai aí. Rapaz, isso já, velho. É, como eu falei. É igual ao The Walking Dead. Quem joga aí sabe que você... Escolhe as falas e... Dependendo da sua fala o jogo vai pra... Vai mudando aí uma parada muito louca. Mãe, eu tô batendo numa parada de madeira, velho. Ô miserável, botar a colher Redstone ali na cima da parada. Ah, o porco! Eu esqueci o nome do porco, maluco. Ele meio que faz a gente parecer... Eu não sei. Rubem. É Rubem o nome dele. Meu melhor amigo? Eu não sei o que você tem. O ambos vocês estão. Eu não queria que ele ia comprar. Eu estou feliz de que ele esteja aqui. Eu só não quero dar as pessoas uma outra razão de nos chamar de losers. Eu estou cansada. Eu estou cansada de ser uma coelhada. O outro não importa o que as outras pessoas dizem. Eu sei. Eu só... Ele te usa. Você diz que você não é um loser olíbeano. Mesma parada do The Walking Dead. Realmente, mas... Mas incrível, galera. Eita. WTF? O maluco é monocelho, mano. Não gostei dessa parada, não, maluco. Ah! Esse maluco aí, eu lembrei. Ele é o defensor da gank, se eu não me engano. Alguma parada assim. Eu li ontem, estou jogando hoje. O maluco, eu quero uma... O rapaz. É, uai. Acho que eu vou, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu acho que eu vou continuar até o fim, assim, tipo, sei lá, com esse porco, tá ligado? Eu gostei desse porco, então tudo que eu vou, se tiver esse porco, eu vou. Ah, olha o som é igualzinho, maluco. Ah, usa o mouse para... Saquei do bagulho. Ah, a gente pode fazer, sei lá. Ah! Ah! Jogabilidade aqui. Muito massa. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Hum, vamos abrir aqui esse baú. Tem uma tesoura, maluco. Deixa eu ver... Pronto, agora tem uma tesoura e uma espada de madeira aqui no meu inventário, só que eu não sei usar. Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer. Tem esse banner aqui do Gabriel. Gabriel. E aí, maluco. Hum... Tem outro bané aqui, tem essa... A parada que a gente estava batendo. Pior que ele não fala com ela, né? Mas beleza, a gente tem Ruben. E aí, rapaz. Gostei. Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer aqui. Tem outro baú aqui, maluco. Tô gostando dessa parada. Eu quero atacar. Sei lá, bater. Vamos ver aqui o outro banner. Uma... Pira, abacaxê. Eita. Olha o espaço da parada. É a ideia, é a ideia. Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer aqui mais pra frente. Oh, como é que... Vamos adentrar. Oh, miserável. Você te mora na casa do meu irmão, sim. Oh, demorei, filho. Bora lá. Ontem e hoje eu... Eu olhei lá na... Eita. Hum... Nem vi. Eu tava olhando lá na... Na página desse jogo, lá na Steam. Tem muitas... Muitas análises negativas lá. Falando isso aqui lá e tudo mais. Mas... Tô gostando. Ela tá de maquiagem, manco. What the fuck? Esse Gabriel é meio maluco. Mas é não, ele tem um porco... É da Drago. Porco Drago, maluco. Tá... É. Dá-lhe um burro nela, maluco. Meu irmão, não tem nenhum carro, não. Aí, sei lá, uma carroça, um Uber. Os bichos vai andando até o Nether. Sei lá, sobe, monta no meu porco aí e saiu voando, maluco. Funcional, nós construímos algo divertido. Depois de terminar a máquina de firework, como nós planejamos, nós construímos algo legal sobre isso. Pode ir para alguma coisa. Se nós queremos ter uma reação dos juízes, nós construímos algo assustador. Então, eu digo, nós construímos um Creeper. Não é um Enderman? Maluco essa sobrancelha desse maluco, velho. Hehehehe o outro gostando aí maluco é bora correndo aí maluco vai eita vou pra onde a vamo pra lá é pra lá que o maluco vá vacilador ô miserável ah mofio vá aqui é maromba vem monstro ô eita hack que denuncia aí reporta tá de hack maluco ô miserável começou agora já tá o bichão eita aí é o ei mofio vem monstro ô miserável ô rapaz tá caca e tá na flor maluco ô miserável tome vem monstro ô miserável eita tá de hack maluco ô miserável já ia ficar mais uma roba maluco Ah, maluco! Eu vou meter ele num urro nesse maluco dele. Essa mulher parece uma professora dele. A gente tem que lutar contra a ordem da pedra. Ah, nosso time é a ordem do porco, uai. Tá, vamo! Ai, 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 ai! Opa! Metei o rocheiro ali, uai. É, uai. Deixa eu ver... Nós aqui. É nós. Os maluco tem... As parada muito louca dele. Os caros são mais caros do que a fantástico. O que é, o que é? O que é? O que é? Nós temos algo que não... Os caros. Os caros são caros. Nós devemos parar de ver. Olha! É a ordem da LOSER, de novo. Boa! Nós estamos apenas olhando. Ok? Tem tempo para você olhar para ele, depois que ele ganha e se tornou em ender, com. Você é bem. Desenvolvido. Talvez não todos de vocês. O Endercon não permite, fora de sua bebida. Estou falando sobre o seu peito. Ruben não é comida. Você poderia me confundir. Você parece delicioso. O maluco quer comer meu porco, doido? Você tem que comer-me primeiro. Oh, miserável! Chamou para o X1. Você está gastando seu tempo, Aiden. Nós temos trabalho para fazer. Você parece que estou ocupado. Ei, Jesse. É, Jesse. O nome do maluco aí que sou eu, no caso. Ei, Petra. Eu esqueci de te agradecer por aquele netherstar. Ei, Lucas. O cara está de pedra, malandro. Certo, Bryce? Eu vou ajudar ninguém. Se você quiser algo, não tem onde encontrar-me. Nenhum de nós conhecemos onde encontrar-me. Exatamente. Sem sentimentos, galera. Se você está legal com a Petra, você está legal com nós. Então, por que não esqueçamos de tudo isso? E, você sabe, faz isso sobre o quão legal as nossas construções. Espero que o melhor time venha. O que você deseja? Vamos ver sobre isso. Estou sentindo uma treta. Ah, é uma competição de construção de alguma parada. O que é que eu estou fazendo? Os vencedores também se encontrarem em personagens. Gabriel, o vendedor. Ocelots! 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 O que é que você está fazendo? 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 Isso aqui da redstone Ah lá maluco vacila E a gente tem que começar a construir alguma coisa maluco Uuuu ta de hack Eita Eu Ta fuck Chore mais Chore na minha Terminando já foi Aaaaaaah A gente vai fazer um creeper Aaaaaaah Foi Que eu escolhi lá De fazer um creeper lá no começo Lembrei Hum O maluco ta chapadão O maluco O creeper Era definitivamente o jeito de ir Sim, ganhamos já Aaaaaaaaah Aaaaaaah 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 Hehehe Chore mais Ouuuh Meu Da fu Cara O Lava está chegando O Ruben vai ficar perdido O Ruben vai ficar perdido Tem que fazer algo Mas o nosso build É sobre os Ruben Tem que ficar com o Ruben Não maluco Eu falei que eu vou Jogar o jogo de história com o meu porco Maluco A gente perde o Creeper ai mas o meu porco não Qual foi? Qual é a sua? A gente vai perder o Creeper mas Ruben não maluco O sol está indo agora Temos que encontrar ele rápido Ele poderia ter ido a qualquer lugar Nesta parte das cães é enorme Nós temos uma melhor chance de encontrar ele Se nós dividirmos Se os dois derrotados Usa as luzes do Endercon E faça o caminho para a cidade Entendeu? Entendeu? Ruben Onde você está? Dê-me um minuto se você pode me ouvir Ih rapaziada agora a gente tem que Tem que achar No porto dele Deixa eu ver Aqui as patas Momento se ia sair agora maluco O que é que tem a ver a árvore? Ah sim Pensei que ele ia procurar a árvore Cadê meu porco maluco Tem mais pegada aqui? Não Hum Acho que eu fui pelo lugar certo Provavelmente ele passou aqui E Tacou-lhe fogo com a asa Maluco Quando eu pegue aquele cara Eu vou meter o pipoco nele Que doido Tá Ruben, você está lá? A chama é a família dele Mas ele não Estúpidos Dá uma olhada ai maluco Tô falando com os porco aqui Nada a ver Tô falando com os porco aqui Ataca! Eita! Eu que levei assusto, Daniel Vamos dar umas olhadas mais pra cá Vamos, velho Mete um parkour aqui Ruben, está ficando assustado aqui O maluco está virando um jogo de tensão, velho Tô aqui zoando, tá ligado? Já aparece Ruben Ruben Oh não, você está lá, amigo? Oh, Deus Por favor, não se torne, Ruben Só tem aquela, aquela capa de Ender Dragon dele, aquela roupa, mas cadê ele? Acho que não era pra mim ter entrado aqui, meu louco, tô... Entrei numa caverna aqui, tá, foca... Entrei numa caverna aqui, tem tocha de Redstone, perfeito... Melhor coisa que eu fiz... Hum... Ah, vai aparecer outra galinha, velho... Ruben, aí você está! Ah, estou tão feliz de ver você! Achei miserável! Tá caralho... Eu tenho uma espada de madeira que eu sei! Ah, mete a cabeça dele, maluco! Eu acho que... Eu acho que estamos bem... Ah, não deu tempo, maluco! Eu tava... Tava com os braços cruzados, do nada apareceu pra mim com que ela acerta, mas agora eu tô... Tô preparado aqui! Aí, agora viu! Tome! 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 Mete... Pauco! Vai pra trás, maluco! Vou arrancar a cabeça desses doidos! Tapado! Tome! Uuuu! Uuuu! Gostei da parada, maluco! Ahn... Esse aqui que tá vindo mais! Uuuu! O malandro! Ah! Atrás, atrás, atrás! Toma! Espero que minha espada não quebre, sei lá, né? Ah! Só foi... Só foi falar, maluco! Mete um murro nele, velho! Eu sei que ele é um peda, eu vou pensar em algo! Perfeito! Hummm... Bom... Eu vou até o fim com esse porco, maluco! Uuuu! Uuuu! Um murro mata um zumbi, pra que a espada? Uuuu! Uuuu! Rapá! Cadê? Os abdominais e as flexão agora! Ah, mufi! Desça pra pior! Ela vai fazer uma... Uma passagem pra gente! Ah não, já! Entendi! Entendi! Eita, maluco! Eu vou te mostrar uma coisa! Uuuu! Não que isso não seja uma tonelinha muito legal, mas... Quanto longe é essa coisa que você quer me mostrar? Eita, maluco! Mãe! Eu tô com o cara dele! Ele levou um chute no olho do zumbi, velho! Hm! Avembrando! Vámonos! Tipo assim, não tem nenhum hospital por aqui por perto não, meu porco tá com o olho inchado. Eu acho que não. Ah, beleza. Eu não tenho que ter uma olhada, mas eu não tenho que ter uma olhada. Eu não tenho que ter uma olhada. Eu sei que eu estava lá. Eu estava com certeza. Eu estou com a segunda pensão aqui. Eu vou abrir o baú aqui para ver da qual é que tem. Eu preciso de uma espada que a minha quebrou. Vou fazer uma espada de pedra, maluco. Eu acho. É. Aqui, duas pedras aqui. Oh, caralho! Beleza galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like e se inscreve no canal para ajudar na evolução do vídeo e do canal. E até o próximo episódio. Valeu, falou! Tchau!